CD Vol. 50 DJ Maninho. Especial Relíquias. CD Vol. 50 DJ Maninho. Especial Relíquias. CD Vol. 50 DJ Maninho. Especial Relíquias. DJ Maninho. Forró. CD Vol. 50. Especial Relíquias. Do DJ Maninho. Vem de semana, dia de cerveja, manda sertaneja de ficar bonito. Caio na gandaia, namoro é gostoso, rio da mulherada, do lume da madrugada. Já andar de carro limpo, bota invocada, calça abertada, perfume cheiroso. Entra na festança, moça quieto de dança, sapatia bonita, agarrado na morena. É um tal de agarra, 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 agarra-te nela, doido, doido, doido de amor por ela. Agarra, agarra, agarra-te em mim, louca de amor, requebra toda só pra mim. É um tal de agarra, 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 agarra-te nela, doido, doido, doido de amor por ela. Agarra, agarra, agarra-te em mim, louca de amor, requebra toda só pra mim. O Liga do Gabo DJ Mamilho Forró legal, votou miú Tô ligando o amor Pra dizer que estou Triste demais Solidão me pegou, amor Agora vem dizer Tô pensando em você Que eu te amo demais E estou louco pra te ter Desperto aqui bem perto Amor predileto sempre correto Aqui com você Com grande prazer Com meu amor Vivo, vivo Então vou Muito mais feliz Onde do forró Segura o coração CD volume 50 Especial Relíquias Do DJ Mamilho Sou o primeiro homem da lua Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem da lua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar Antes de trabalhar O que será O que será Será Que me vê Verá Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Sei que a vida Sei que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo Se você não estivesse comigo Hoje sofrendo Estou morrendo Hoje sofrendo Estou morrendo DJ Mamilho Estou morrendo Estou morrendo Estou chorando Estou me arrastando Olha essa boca Você está muito enganado Está pensando que já é dono Do meu bem e querer Só porque eu te olhei Não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor Não sei quem é assim Que é só chamar que eu vou O que você quiser Só pedir que eu dou Como é que eu não resisto Ao teu poder de sedução Amor, amor Toca de uma vez E tinta a entender Embaixo dessa roupa Viva uma mulher E entre deste ponto Bate forte O coração Comigo não CD Volume 50 Especial Relíquias Do DJ Manilho Muito mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Hoje já me perdi a sua vida Muito mais do que eu devia E quando a noite é de regresso Você briga Por qualquer motivo Só peço que tenha vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu lhe amo Pois eu lhe amo tanto Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do amor Ai, 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 ai Leu, magalhãs CD Volume 50 Especial Relíquias Do DJ Manilho Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também Que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas Na procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada O que nasce atrás dos montes Não clarei Não clarei a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia O amanhecer Este CD tem o apoio do Posto Cristal O combustível mais barato da cidade Pague menos e ande mais Com combustível do Posto Cristal Da-me seu dinheiro Que eu quero viver Dime seu relógio Que eu quero saber Quanto tempo falta Para te esquecer Quanto vale um homem Para amar você Minha profissão é sujar e vulgar Quero um pagamento Para me deitar Chego com você Estrangular teu riso Pegue seu amor Que dele não preciso Nossa relação se acabasse assim Como um caramelo Que chegasse ao fim Na boca vermelha De uma dama louca Dá-me seu dinheiro E vista a sua roupa Deixa a porta aberta Quando for saindo Você vai chorando Que eu fico sorrindo Qualquer casa amiga Que tudo foi mal Nada me preocupa De imaginar Oh 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 DJ Mamigo Beijo em mim, nunca mais Você linda, como vai? Não, não quero te perder Eu não posso te esquecer Essa é pra curtir dançar e se apaixonar E nos acordem ao vivo CD Vol. 50 Especial Relíquias Do DJ Maninho Vou de mim, nunca mais Você linda, como vai? Não, não quero te perder Eu não posso te esquecer Pra mim não faz sentido, é tudo ou nada Percebo que estão se divertindo Usando o desastorno que encontraram Com outra vez estava te traindo Perguntas por aí se estou sofrendo Pra mim somente tu é minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Onde está você se você nunca acreditou Te esqueci E você se você nunca me retornou Onde está bem sem mim ou será que me esqueceu Diz pra mim Apesar da distância sou pouco seu Chiquinha, te quero Ai, 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 pata, mamãe, peta Chiquinha, te quero Ai, 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 pata, mamãe, peta Chiquinha, te quero Te buscaré Bandido, te atraparé E aí, ai, ai, pata, mamãe, peta E aí, ai, ai, pata, mamãe, peta Eres a fruta prohibida Que nunca debi de provar Eres el hombre prohibido Que yo no debi conocer Por sua culpa, agora sim a trampa Escondida que tenho que amar Eu crei quando você me disse Que era livre e não tinha soplo amor É muito tarde para retroceder Já me vi do veneno do seu amor Já não quero apartar-me de ti E me tem atrapado em tu red E me tem atrapado em tu red O ritmo que você vai me levar É a não loucura que você me tem Eu não posso nem fugir assim No fim disso eu tinha uma mulher Sinto suas mãos noceando em meu tempo É novo e de novo eu não te esqueço Me beija, me enlouquece Mas se você pudesse não vem embora amor Eu bem lembro a lembra que é Eu que você mais faz Pra me incidiar Seu olhar me cativou Seu corpo junto ao meu Sobe qualidade grau Onde que é o amor CD volume 50 Especial Reriquias Do DJ Maninho No deixar de que te marches aqui Por aqui estás em mi lado Por aqui volveré a sufrir Por no cuidar teu amor He sufrido tanto Estando lejos de ti Que agora que tu estás aqui No deixaré que te marches Jamás de mi Onde que te marches Aчики A única A única A única A única A única A única E.J. Mourinho Outra noite, outra luna sem tu vida, esta loca, no te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón, piel mío, piel enano, pendiente los dos CD Vol. 50 Especial Relíquias do DJ Maninho Por culpa desse amor estoy llorando Estoy como una gata sin guarida Las noches me las paso dando vueltas, siguiéndole las huellas a esponditas Si el corazón golpea, estoy desesperada, lo busco en todas partes, sus brazos me hacen falta Loca, que a mí me digan loca, se mira y no se toca, ese amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa, orgullo de mujer cuando está herido E.J. Mourinho O.J. 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 Mourinho Eu te quero cheia de amor Vem me dar carinho, vem me dar amor Eu te quero sempre ao meu lado, juntinho Te acariciar, te amar, amar Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu com massa de amor Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu com massa de amor Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, eu tô apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, eu tô apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Não adianta me olhar A cara de quem vai chorar Para mim foi o fim, pra você foi normal Agora você vai escutar As ondas do rádio no ar A canção que eu fiz pra dizer Se eu pudesse essa noite Se eu pudesse essa noite Oh, 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 oh Quem sabe um dia a gente pode se encontrar E aquele nosso grande amor se realizar Você foi o acaso do acaso, a paixão Do tipo pá e bola rolou esta emoção Foi assim, um beijinho, toma lá, dá cá 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 Ah, 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 vem coladinho, tudo é mais gostoso, lá no ar Ah, 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 lá dois juntinhos, como é bom te amar Ah, 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 vem coladinho, tudo é mais gostoso, lá no ar Ah, 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 lá dois juntinhos, como é bom te amar Um beijinho, toma lá, dá cá É forró! Beijo na boca! CD, volume cinquenta. Especial Relíquias, do DJ Maninho. DJ Maninho. DJ Maninho. Somos dois em nosso unhinho, testemunhas para quê? Nossos corpos roladinhos, suadinhos de prazer, amor Me leva, faz de mim o que quiser, me usa Me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher Amor, me leva, faz de mim o que quiser, me usa Me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher Quando você me olha, fico louca pra te amar Sou aquele passado livre, com desejo de pousar Quer dizer tudo o que sinto, e poder te contar A beleza desse céu, com o brilho do luar Infinito do horizonte, com a imícidão do mar Se reflete nos teus olhos, cada vez que te encontrar Infinito do horizonte, com a imícidão do mar Se reflete nos teus olhos, cada vez que te encontrar Só quero te amar, sentir o prazer Com o meu corpo te aquecer Só quero te amar, sentir o prazer Com o meu corpo te aquecer Só quero te amar, sentir o prazer Com o meu corpo te aquecer Só quero te amar, sentir o prazer Com o meu corpo te aquecer Este CD tem o apoio da Casa do Lanche O verdadeiro X raiz de Uruguaiana Rua José Gribal de 2980 ao lado do Ferrocarril Telefone 3412 5087 DJ Maninho Você foi a primeira namorada Logo que te vi me apaixonei Meu coração batendo disparado Não quis pensar em nada, me entreguei O tempo passou e hoje aqui estou Sem o teu amor, com esta grande dor Quero te amar, vem me encontrar Vou te esperar, no mesmo lugar Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Pai Por favor, diga pra mim Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor DJ Maninho Você foi meu primeiro namorado Logo que te vi me apaixonei Meu coração batendo disparado Não quis pensar em nada, me entreguei O tempo passou O tempo passou Você me deixou Sem o teu amor Volte por favor Vou te esperar Louca pra te amar Vem me encontrar No mesmo lugar Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Atenção! Atenção! Rafa! Rafa! Emassa! Música Não voltas mais, já não te quero ver Eu fico tanto por tua querida Mentirosa Mentirosa Não voltas mais Nunca mais Porque te enueña mi corazón, no creio más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Remix Escute CD Vol. 50 Especial Relíquias Do DJ Maninho Quiero desarte esta noche sin vacilación Ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto de lo que sé Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Remix Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir DJ Paco Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que nada crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me aceptó Te quiero, te quiero Te siento conmigo Yo quiero ser más De tu amigo Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Así los palmas Así los palmas Así los palmas DJ Manino A CIDADE NO BRASIL 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 Não acredito Se alguém tocar teu corpo Nos caminhos onde andei Pode até sentir teu gosto Mas te amar como eu te dei Não acredito Me querer é teu castigo E você tem que suportar E lembrar até na hora De um outro se tocar Se ele te fizer carinho E você sentir tesão Vai doer mais que espinho Se não for a minha mão Não acredito Que você possa Teicar com o osso E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história E o meu destino É ficar perto de você Léo Magalhães Em ritmo de forró Este CD tem o apoio do Posto Cristal O combustível mais barato da cidade Pague menos e ante mais Com combustível do Posto Cristal E o meu destino Sei que sou assim Transigente e complicado Até demais Sei que sou assim Cabeça dura Eu preciso de um tempo só Pra me entender Comigo Uma cerveja Um papo Em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer De deixar de amar E é na distância que eu descubro O que eu preciso Seu abraço é meu amigo Deixa eu sentir saudade de você De você De você De você De você Deixa eu sentir a falta que você Que você Que você Me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é Demais CD Volume 50 Especial Relíquias Do DJ Maninho Voltando ao passado Me faz lembrar do que passei ao seu lado Não volta mais O nosso tempo Eu sei Te quis chorar E hoje choro também Se eu pudesse Eu juro Te pediria Uma nova chance Mas eu sei Sei Não me amas mais Sei Sei Que sofreu demais Sei Sei Nunca mais Nunca mais Você vai me amar E quanto mais o tempo passar Sua cabeça não vai mudar Eu acabei com o nosso amor Eu acabei com o nosso amor E foi embora o nosso amor E foi embora o nosso amor Eu acabei com o nosso amor E foi embora o nosso amor E foi embora o nosso amor Eu acabei com o nosso amor E foi embora 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 o nosso amor Minha mulher agora deu pra sonhar Sonhar gemendo e conversando Noite passada choveu demais Enquanto chovia, ela dizia sonhando Gostoso Ai, é tão gostoso Será que sou eu, 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 eu Gostoso É muito gostoso Ela dizia nomes em nenhum momento Eu ouvia o meu E tinha um tal de Leonardo Depois de um tal de Daniel Rio Negro e Solimões Ela passou sonhar com dois Por noite que choveu Tinha Chitão e Chororó Também Zezé e Luciano KLB agora é três E eu vou contar pra vocês O trem só foi aumentando Gostoso Ai, é muito gostoso Hum, é tão gostoso Será que sou eu, 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 eu Ela dizia nomes em nenhum momento Eu ouvia o meu CD, volume 50 Especial Relíquias Do Tentinho Manil Eu sou eu aqui Juntando os pedaços Chegando e fingindo Que nada aconteceu Não vale o livro Que vou percar o seu tempo Você não cumpriu O que me prometeu Acreditei no seu olhar Sem medo de arriscar Mas veio pra ver O tempo todo foi atriz Onde o Enem me diz Parabéns, você conseguiu Me surpreender Vai, vou pra outro lugar Procuro o novo alguém O novo ponto de partida As bocas que beijar Um dia eu vou mostrar Que eu sou o homem Da sua vida Sua saída Mas quando se arrepender Eu tenho a certeza Que estarei te esperando As marcas desse amor E a bunda despedida Vão estar se carregando Ou alguém poderá Estar em seu lugar Não mandou Na, 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 na Foi combinado Tudo acabado Entre nós Não tinha sabor Não tinha calor Em nossos lençóis Não pensava em nada Cabeça virada Ilusão Mas eu já sabia Que um dia viria Perder de perto Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu esperar Que o coração me diz Não vou mais errar Nem vou me enganar Preciso ser feliz CD volume 50 CD volume 50 Especial Relíquias Do Deitinho Maninho Não fez Só pra você Só pra você Sentir na pele O que me fez Vai descobrir O que sabia O que chorei O que chorei Como eu também Como eu também DJ Mamino Minho Sabore a volume 3 Quando ele chega Todo mundo Para pra olhar Quando ele dança Todo mundo Começa a dançar Passando o chão Ele vai descendo até o chão Só pra ele Dentro do chão Quando ele chega Todo mundo Para pra olhar Todo mundo Começa a dançar Passando o chão Só pra ele Dentro do salão Doce olhos nele, tô querendo ele, só pra mim Ele tá no look, será que ele pode estar aqui? Doce olhos nele, só até que vou me aproximar Eu vou convidar, esse morro sem eu pra beijar Eu soube, soube, soube sem parar Sinto com forma a saborear Doce olhos nele, só pra mim Tô querendo ele, só pra mim Eu soube, soube, soube sem parar Sim, ao fundo pode saborear Sim, onde olho nele, tô até Tô querendo ele, só pra mim E no next, DJ Flamengo Forró, forró, saborear Este CD tem o apoio da Casa do Lanche O Vida Digo X Raiz de Uruguai, né? Rua José Gribal, de 2980, ao lado do Ferro Carril Telefone 3412-5087 Quando ela chegar no dia da multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando e solta, rebolando sem parar Quando ela chegar no dia da multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando e solta, rebolando sem parar E eu de longe olhando do jeito dela Será que tem um sorriso pra dançar com ela? Que a timidez não deixe de me gostar Será meu Deus quem vai chamar a patricinha pra dançar? Chama a patricinha pra dançar Ao som do forró saborear Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a patricinha pra dançar Ao som do forró saborear Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você CD volume 50 Especial Relíquias Do DJ Maninho Quero que você me leve pra estação Achei-me com a mão E diga boa sorte Tô lembrando você Na minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem A tua imagem me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus De adeus De adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus De adeus Não vou chorar Pois sei que vou voltar A minha vontade De querer ficar Vou levando você Do meu coração Espere por mim Aqui na estação Espere por mim Aqui na estação Não quero lágrimas de adeus De adeus De adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus De adeus DJ Maninho Esa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa o para tudo faz a galera delirar Mexe a fundinha Faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão Põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe Que explodiu meu coração Mexe a fundinha Faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão Põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe Que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver passei com a mão no carro Nós somos loucos, muito loucos Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Vem cá, meu bengu Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Vai, danada, rachada, vai Da tapinha na patrinha, vai Eu sou sua cachorrinha, vai Quando muito apanhada Música Então ela rapadinha, но se for na racadinha Toma nossa lá danada Pela na rachada, pegue eu que tô lá Para a parada, na rachada Que é isso que tá com você? Pela na rachada, toma, tô Ou vai Toma nossa lá danada Você pegue eu que tô lá Para a parada, na rachada Que é isso que tá com você? Para a parada, na rachada Dá lavada na rachada Meu lindo, só quero te dar um beijo Se possível, eu só prometo você vai camar Faz tempo que eu estou na sua cola Se você quiser agora a gente vai ficar Meu lindo, deixa eu descer, lero, lero Se você quiser eu quero tá na sua mão Eu tô ligada que você parou na minha Eu estou na sua mira, não me diga não Você tá sozinha, eu tô sem ninguém Porque no entendo, na minha, vamos se domar Hoje é bom, só vamos se polar Se você quiser um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo, que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Dança comigo, vem vem nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo, que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Dança comigo, vem vem Alepiscou! CD Vol. 50 Especial Relíquias Do Tentinho Aline Porrada! Como eu trouxe um beijo quando vem da sua boca Como eu trouxe um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É o mundo novo que me apareceu Ai, me sabia que isso existia Um amor tão lindo, só você e eu Cuida de quem, baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você, só você Como eu trouxe um beijo quando vem da sua boca Como eu trouxe um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu CD Vol. 50 Especial Relíquias Do DJ Maninho